Perdei vida, tá ligado? Logo de começo. Então vai lá, quero ver você fazendo. Dá ali nele, vai. Tranquilo, tranquilo. Ele é fácil. Errei. Errei não, velho. Ele tá assistindo você! Ele é da pessoa! Meu Deus! Meu Deus! Ah não! Ah, agora eu aprendi, pô! Na hora, pô! Aprendi, pô! Aprendi, pô!